Por escutar uma voz que diz que faltava gente pra semear Deixei meu lar e saí sorrindo e assorriando pra não chorar Foi alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar E fui lutar por um mundo novo, não veio lá, mas ganhei um pouco E fui lutar por um mundo novo, não veio lá, mas ganhei um pouco Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Eu procurei semear a paz onde fui andando Falei de Deus Abençoei quem fez pouco caso Espalhou o cizane onde eu semei Não recebi com decoração Por haver buscado um país irmão Tô semeando por entre o povo E vou sonhando este mundo novo Vou semeando por entre o povo E vou sonhando este mundo novo Sou cidadão do infinito Do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho No meu caminho, no meu caminho Sou cidadão do infinito Do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho No meu caminho, no meu caminho Sou cidadão do infinito, do infinito Do infinito E levo a paz no meu caminho No meu caminho, no meu caminho Sou cidadão do infinito, do infinito Do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho No meu caminho, no meu caminho Voce no meu caminho, no meu caminho Eu sou cidadão do infinito